Descanse o seu coração em Deus, mesmo que ninguém saiba o que você passa, Deus sabe tudo sobre a sua vida. Conhece as suas limitações, Deus sabe tudo sobre a sua vida, conhece você por completo. Sabe o quanto são difíceis algumas situações na sua vida, Ele sabe o quanto você tem pedido a Ele uma resposta e já está à frente de toda essa situação, tenha paz, tenha confiança, tenha fé, não se desespere, não se deixe abater, tudo se resolverá, Deus é o nosso socorro, vai ter vida aí onde você está, na sua história, vai ter vida e o que está morto vai ressuscitar. Tem cicatrizes que Deus não permite que se apague, para nos lembrar o tanto que Ele fez por nós e para nos mostrar que o quanto temos que ser gratos a Ele por tudo, amém? Gratidão Senhor, pelo seu grande amor, já agradeceu o Senhor hoje? Pois agradeça, Deus é bom. Deixa teu like e compartilha. Agora. accent .